Poesia e concertos musicais prometem animar a 24ª Feira do Livro de Vila Nova de Serveira, que decorre até domingo numa organização da Biblioteca Municipal. A autarquia decidiu intensificar o formato, promovendo um programa de atividades para todo o mês de abril, dirigido à comunidade escolar e ao público em geral. Valorizar o espaço da Biblioteca Municipal e sensibilizar pessoas de todas as idades para a leitura são os objetivos. É um formato que nos parece ser adequado, sobretudo aos públicos mais escolar, digamos assim. Todo o mês de abril é dedicado à leitura e ao livro. Desde o início do mês de abril, que tem havido aqui neste espaço da Biblioteca Municipal, muitas atividades para os diversos públicos, obviamente, mas sobretudo centrado nas escolas. E aproveitámos essa oportunidade para no final do mês, portanto, exatamente estes dias, introduzir também a Feira do Libro, portanto, como um espaço mais de venda e de animação, mais para o público, digamos, fora das escolas. Portanto, é nesse aspecto que alterámos ligeiramente a organização da Feira do Libro. O evento conta com muitos livros para conhecer e levar para casa a preços mais convidativos. No entanto, e dada a conjuntura económico-financeira, o autarca local não tem dúvidas de que a vertente mais comercial do certame é afetada, uma vez que as pessoas estão com os orçamentos mais reduzidos. Já nos últimos anos isso vinha acontecendo em que se começa a vender menos livros, por diversas razões, enfim, também pela conjuntura económica e de crise que vive o país, mas provavelmente por outras razões. Por isso mesmo nós entendemos fazer mais um apelo e uma sensibilização à leitura e ao livro com a Feira do Libro, mas, digamos, penso que a conjuntura não é propícia para a venda de livros, obviamente. O programa contém ainda várias outras iniciativas a não perder. No serão deste sábado, momento de poesia adversos, espetáculo poético de largo espectro, e depois o palco será do ex-vocalista dos fingertips, Zé Manel, que traz à serveira o concerto de arco. Na tarde de domingo, é a vez da Academia de Música Fernandes Fão ser protagonista e interpretar no terreiro da vila o concerto Rodízio de Instrumentos Musicais. O certame de 2013 traz ainda novidades literárias, conversas com escritores, espetáculos e concertos.